Fala galera, novo desafio pra vocês aqui, você consegue deixar o like antes que o Vegeta vire Super Saedin, God do filme do Brawly. Conseguiu? Se inscreva no canal. Fala galera, aqui é o Obscinto, galera, apresento pra vocês aqui um novo jogo que saiu na Play Store. Esse aqui é o Stick Hero Fighter Tornale Super Dragon Battle, sim, o nome é do gigantesco jeito. Ele tá acesso antecipado, então você já pode jogar. Os efeitos dele são muito da hora, você pode ver aqui o God e o Jiren Full Power aqui. Eu vou clicar primeiro aqui, heróis. Você pode dar update nos seus heróis aqui, tá vendo? Aumenta aqui, ó, quentinho. Aí eu preciso upar um nível aqui. Esse aqui são os poderes dele, o de carregamento, aparece o gigante que aumentou. Aí meu Goku tá no máximo. Eu peguei só alguns só, mas eu consigo comprar outros, tipo o God aqui eu posso comprar, ó. Tá vendo? 120 mil aqui. Aí tem Blue, tem o Vegeta Blue também, Ultra Instinto. Tem o Vegeta Blue Full Power aqui. Esse efeitinho, galera, é o que vai ficar na batalha, mano. Por isso que é o da hora do jogo. Aqui o Gohan, tá vendo? Alguns Gohans aqui. Hit, tem o Jiren. Ó, Kuririn, Piccolo. Esse aqui é o Vegito. Tem as três formas. Olha, mano, essa forma do Vegito com essa espadinha aqui. Meu Deus, mano. Olha isso. Vou pegar esse aqui. Tem a versão dele, o Tristinto também, ó. Deixa eu comprar a versão do Tristinto. Aí é Kefla, tá? Tranks, Tranks. Tem o Brawler aqui, ó. Mano, olha o Brawler do filme. Como que é aqui, mano. Como parece Brawler do filme também, mano. Olha que louco. Aqui é o Goku Black Rosé, né? Ali na frente você pode ver que tem o Hit também, ó. O Hit. O Hit tá aqui, ó. Calma aí, me perdi. Aqui é o Hit. Bigodão. Pá. Frieza tá aqui. O Zamasu, o Fuso de Zamasu, ó. Tá vendo? Jiren Full Power aqui. Ali do lado esquerdo você pode ver que aparece o poder dele, a energia, o Ultimate, tudo o sistema de danos aqui, ó. Teleporte também, tem sistema de teleporte. O... O Frieza dourado tá aqui também. Esse aqui, mano. Quem que é esse aqui? Jiren Golden. É, uma versão Gold do Jiren. Olha que doideira. Bios. Goku Black Rosé. Cell. Aí um Gotenks Super Saiyan 3. E aqui voltou. Esses aqui são todos os heróis que tem no jogo. E os níveis e tudo mais. Deixa eu voltar aqui. Aqui nós temos também o sistema de roleta, né? Como todos os outros tem também, ó. Dá uma girada na roleta aqui e ver o que que dá. Dá pra você ganhar personagens de dinheiro aqui também. 5 mil. Ah, sacanagem, mano. Olha por que que não deu 5 mil de moeda em mim. 400 aqui. Né? Vou jogar. Por enquanto tem modo história, modo versus, modo de treinamento. Aí o torneio do poder, PVP e desafio do poder. Esse aqui vamos ter, vamos ter, vamos colocar ainda. Eu vou jogar um pouquinho do modo história. O 1 você faz, galera. Quando você instalar o jogo, você vai fazer a parte do 1 inteirinho. Que é uma luta, aí outra luta. Até acabar isso aqui. Embaixo são os sistemas de sagas, né? Primeiro a saga do Sayajin. Depois a saga do Frieza. Ó, Namek e Frieza saga. Depois do Android. Aí a saga do Majin. É, Majin ali. Majin Vegeta que tá aqui. Aqui, Majin Buu. Aí a saga Deus da Destruição. Ó, o Bills ali com o Goku God. Né? Ah, Frieza Dourado com o Goku Blue. Aí essa aqui é a cópia do Vegeta. Fake Planet. E esse aqui eu não sei quem que é, mano. Não dá pra identificar ali, não. Eu sei que a cópia do Vegeta tá ali. A saga Zamasu e Black Rosé. Né? Aí o Universo Survival Saga. Então tem a Kefla ali. Jiren. Acho que é o Tornei do Poder esse aqui já. E God Saga também. Que seria a última. Deixa eu pegar em dois aqui. Aí eu escolho o personagem que eu quero. Vamos pegar o Goku Outro Extinto. Eu quero mostrar pra vocês como que ele é aqui. Aí aparece o Versus aqui. Da hora pra caramba. O link vai estar na descrição pra quem quiser jogar. Vamos lá. Cara, o Goku Outro Extinto. Deu um porradão. Você tem fé aqui que é isso? Um porradão? Como isso aqui tá no começo e o meu personagem aqui... Nossa, se for jogar Kamehameha, ele acertou o poder dele em mim. Ele não faz cóssega no Goku, ó. Olha o tanto de que o Goku tem. Usou Teleporte? Eu usei Teleporte também. Isso aqui se Teleporte e aparece atrás do cara, tá ligado? Deixa eu voltar aqui, galera. Não vai dar muito certo ficar com esse Goku Outro Extinto aqui não, mano. Vamos lá. Quatro. O cara tem um Vegeta. Deixa eu testar o Brawly. O Brawly é forte também. Ali aparece o HP. O tanto de Ki que ele tem. O ataque e a rapidez dele. Né? Contra o Hadith. Primeira saga contra o Hadith. O cara dá pra trazer uma série da hora disso aqui. Liberando os personagens. Ele bateu em mim, eu dei uma cabeçada nele e finalizou a luta. Victory. Aqui a avaliação do jogo. Depois eu faço isso. Vamos voltar pra casa aqui. Depois eu volto no modo História. Olha que legal, galera. Toda vez que você modificar ali atrás, ele vai modificar aqui também, ó. A animação do início aqui. Vamos jogar o modo Versus aqui pra ver como que é. Tá, entendi. Tutorial. Selecionar. Personagens. Selecionar. E aqui a dificuldade. Lutar. Obrigado. Olha que legal, mano. Tem como escolher a fase ali embaixo. Esse aqui é mais a parte tutorial primeiro, galera. Então é base contra base. Caramba, tentei dar umas porradonas dele. Bateu na parede e já voltou pra mim. Eu tô dando um soco normal e tô conseguindo dar uma sequência no Vegeta. Nossa, ele usou escudinho, mano. Consegui varar o escudo dele. Eu tô sem Ki. Sai fora, rapá. Menta o Ki no Ki. Menta o Ki no Ki. Eu não consigo pegar forma aqui, mas eu consigo faltar uma Genk Dama no meio da cabeça dele. Nossa, ele veio pra cima e mesmo assim não acertou, mano. Consegui. Última cabeçada ali pra finalizar. Aí. Revanche. Aparece o dano segundo ali. Tá vendo que da hora? Vamos voltar aqui. Cara, eu tenho que pegar um personagem mais no nível, tá ligado? Ali como tutorial não dá, não. Goku Tristinto. Ele é SS, a classe dele. Contra um Blue. Não. Tem que ser um Tristinto também. Nossa. Vamos ver isso aqui, mano. Esse vai ficar da hora. Colocar no modo Deus. Tem inferno. Difícil. O Deus é mais legalzinho. A fase eu posso escolher. Olha que da hora, mano. Nossa, que doido. Isso aqui eu não tinha visto ainda, não. Vou pegar essa aqui. Pra ele destruir. O que você quer, nego? O nego tá estressado, galera. Vamos lá. Deixa eu carregar o meu aqui. Nossa, eu ia jogar... Nossa, consegui jogar um Kamerra ainda. Meu especial. Tomou na cabeça. Eu consegui esquivar dos poderes também, galera. Então não é só o cara que consegue, não. Nossa, consegui essa porrada. Vê se aguenta. O Tristinto contra o Tristinto. Caramba. Tá muito forte. Mesmo eu estando nesse nível aqui, ele é muito apelão, mano. Menoverse. Vamos ver outro aqui. O mais normalzinho. Porque eu quero jogar muito com o Broly, mano. Broly contra Blue. Meu Deus. Vou pegar essa fase de deserto. Esse aqui, cara, foi meio que duas empresas se juntaram pra fazer esse aqui, o Stick, tá ligado? E ficou muito bom, mano. Os efeitos, tudo. Olha o poderzinho do Broly especial. Cara, olha um poder do Broly, o tanto de dano que eu tirei. E ele veio seco pra tentar bater em mim ainda. Victory. Eu não vi se tinha um Godita ali no meio do time. Vamos ver aqui. Acho que eu não tenho, mano. Nossa, são muitos personagens, mano. Cara, eu não tenho tempo porque eu tô tão forte assim que eu tenho com personagens normal. Deixa eu ver. Deixa eu pegar um Broly. Contra um outro Tristinto. Um Mui, na verdade. Um Master e outro Tristinto. Fase essa aqui. Nossa, imagina a atualização disso aqui, mano. Nossa, vai ficar doido. Vamos lá. Ah, o Broly normal tira bastante dano, galera. Ele também tira bastante dano de mim. Além de dar as defesas ainda. Nossa, eu não tenho um poder com uma mão só que eu já consigo jogar nele. É, sem chance. Victory. E olha esses personagens aqui que eu tô mostrando pra vocês. Eu não dei update, hein. Eles tão normalzão, mano. Deixa eu ver. Eu não joguei com o Vegito ainda, né. Um Vegito com o Vegito. Só pra ver. Fase. Essa aqui é da cidade destruída. Ruína. City. Ruína. Olha que da hora o fundo. Tá bem desenhado também, mano. Nossa, eu consegui escapar um pouquinho só. Nossa, espadadona que eu tomei na cabeça agora. Nossa. Só pra ver pra vocês que tá fácil, acabei perdendo ainda. Tá vendo? Deixa eu tirar, acabar isso aqui. Tem como ressuscitar, ó. Com 30% de HP. Eu volto com 30% só. Não compensa, né. É, não. Se eu pegar o mesmo personagem que eu, eu tomo danos tremendo, mano. E aqui, ó. Ele já manda pra você. Você pode tentar de novo. Ou você melhorar o seu personagem. Tá vendo? Eu posso dar um update neles aqui. Deixa eu pegar um Goku a 8 mil, tá vendo? Aumenta todos os poderes dele. Mas esse aqui não. Vou jogar. Vou mostrar o treinamento como que é isso aqui. Goku. É tipo o modo survival? Vai aparecendo o personagem e o personagem? Vamos ver. Ah, tipo, pra mostrar a sequência que ele pode dar, galera. E os especiais também, ó. Deixa eu aumentar tudo aqui. Ó. Aqui, blasterzinho. Esse aqui, o camo errado dele. Aí nós temos a defesa. Padrãozinho. E a Genkidama. E esse botão aqui, que é o teleporte. Ele teleporta e já cai nas costas do cara. Tá vendo? E mete uma bicudinha. E gasta meu Ki também, ó. Mas dá hora de soltar isso aqui. O outro ali seria mais defesa. Ki blaster. Kamehah. E a Genkidama. E o carregamento do Ki dele é esse aqui mesmo. Vou dar umas porradas, mãe. Cara, gostei, mano. Deixa eu voltar pro menu aqui. Cara, o que eu falei pra vocês. Esse jogo é novo. Eu vou tentar trazer uma série pra vocês. Porque esse jeito aqui eu nunca vi, mano. Deixa eu dar uma roletada aqui. Como é que eu coloquei um personagem novo? Ah. 600. Milzão tá do lado, mano. Mas, galera. Isso eu queria mostrar pra vocês. O link vai estar na descrição pra quem quiser jogar. Curtiu, chequei, like, o vídeo. Se inscreva no canal do próximo vídeo. Joga, galera. Deixa eu mostrar pra vocês com eles. Tá do lado. Cya?